Fala galera, bem-vindo e volta ao canal, pra quem não me conhece, sou o Leo Lacerda, fundador da LRD e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a FX6 após 6 meses de uso, ou seja colocamos ela pra rodar mesmo todos os tipos de produção que vocês podem imaginar então hoje nós temos propriedade pra falar, vale a pena ou não vale? no vídeo de hoje vamos falar só sobre as coisas boas dela e vamos ter um outro vídeo falando sobre as coisas ruins porque nem toda câmera é perfeita, correto? então já deixe seu like, se inscreve no canal, porque vai ter muito vídeo legal falando sobre a FX6 e já tem muito vídeo legal também no canal, beleza? então vamos pro vídeo bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar dessa câmera é que ela é uma câmera muito ergonômica ela tem ergonomia muito boa, principalmente pra quem trabalha sozinhos operando câmera ela tem tudo que você precisa, ela tem o side handle, ela tem o top handle ela tem vários botões aqui na lateral, como vocês podem ver ou seja, eu quero operar o áudio, eu consigo mexer aqui abrindo o botão eu quero mexer no ND, eu quero mexer na íris, eu quero acessar o menu eu tenho fácil acesso aqui na lateral com preset em ISO, temperatura, com a white balance ou seja, tudo é muito rápido aqui pra você conseguir mexer no seu dia a dia na correria que você vai estar lá na gravação então assim, a parte de botões dela eu acho muito boa a ergonomia dela é excelente, né? já vem um top handle com áudio é um outro top que eu vou falar mais pra frente enfim, ela é muito boa pra você operar em questões de manusear ela na sua mão quando relação a isso, é impecável bom, adiantando o segundo item que eu já falei que é o áudio ou seja, ela tem entradas aqui na lateral XLR, são entradas profissionais passam energia, phantom power, enfim então são entradas muito boas no top handle também tem um microfonezinho aqui não sei se eu consegui mexer pra vocês aqui agora mas aqui, você também tem uma entrada de microfone é um tópico que ele entra também no vídeo futuro que vai ser falando sobre coisas ruins porque essa câmera não tem adiantando, né? essa câmera não tem entrada de áudio sem ser dessa forma sem ser no top handle então também é uma coisa ruim mas adiantando o áudio dela quando gravado com o top handle chuchu, beleza próximo tópico, ainda falando sobre as partes físicas é que ela tem entradas profissionais o que isso quer dizer? ela tem entrada full HDMI é óbvio, você já era de esperar mas ela também tem entrada SDI ela tem entrada pra time code ela tem umas entradas aqui de micro HDMI que, enfim, nem sei pra quem serve e entrada de 12 volts pra ser alimentada via bateria externa ou direto na tomada, se você precisar enfim, essas entradas pra mim atendem muito principalmente quando eu tô com monitor externo quando eu tô com transmissor sem fio que eu tenho que fazer série de imagem pra o monitor que é o Atmos que eu tô usando aqui em cima e também preciso passar pra um transmissor pra um diretor pra alguém poder ver o que eu tô vendo então essas duas saídas bem profissionais atendem muito próximo item, é claro que eu não posso deixar de falar que é ND interno cara, essa câmera tem ND interno variável não é aquela coisa de que passa na frente como Black Magic ou C70 enfim, outras câmeras que também possuem ND interno essa aqui é variável já tinha, né? FS7 enfim, outras câmeras da Sony já tinham essa tecnologia mas aqui foi melhorado então assim, cara, uma vez que você usa o filtro ND interno variável da FX6 você não quer saber mais de outra coisa por quê? outros filtros NDs que você coloca aqui na frente da sua lente acabam modificando um pouco a temperatura acabam trazendo um pouco é um vidro que você coloca na sua frente da sua lente então de alguma forma tem alguma perda pode ser pouca, pode ser muita existem vários filtros NDs que você coloca aqui na frente eu tenho um da Tiffin, que é muito bom eu tenho um da Polar Pro, que é do Pierre Machino que é muito mais caro e realmente você tem um pouco menos de vinheta você tem uma qualidade melhor mas nada se compara ao filtro ND interno nada, nada, nada nenhum filtro que vocês podem sonhar e imaginar não vai se comparar ao ND interno dessa câmera é muito bom vai de 1 barra 6 até 1 barra 120 alguma coisa vou botar aqui embaixo vai estar escrito aí na descrição mas cara, assim, é uma mão na roda absurda principalmente para quando a gente está gravando à noite ué, se vai gravar à noite, vai botar filtro? sim, é um outro tópico essa câmera, ela tem dual ISO o que isso quer dizer? ela tem um ISO base como 800 e tem um ISO base 12.800 essa câmera enxerga no escuro, literalmente quando você coloca em 12.800 a performance dela é superior, por exemplo a um ISO de 6.000 e alguma coisa 6.400, 6.800, não lembro mais então assim, eu vou mexendo 800, 2.000 e alguma coisa 3.200 quando está em 6.000, que está granulando muito opa, 12.800 e assim, é maravilhoso só que às vezes, ISO 12.800 está muito claro então o que a gente faz? vai lá e coloca o ND interno variável então assim, você consegue ter uma imagem de qualidade absurda com 12.800 de ISO e ainda assim regular a disposição da sua imagem ou seja, só tem coisa boa para se falar desse ND interno Próximo ponto é autofoco câmeras de cinema como o ARRI, RED entre outras milhões de câmeras que existem comparadas a FX6 nenhuma tem foco automático como a FX6 nenhuma, nenhuma, nenhuma então assim, se você prioriza ter uma câmera que possa te oferecer isso ah, Léo, mas eu vou usar só câmera de cinema para produções muito grandes e tal tudo bem, e até aí tá ok, mas caso algum dia você queira usar uma lente Sony nativa e queira fazer o uso do autofoco, você tem disponível em uma câmera de cinema então isso é um diferencial querendo ou não, você usando ou não, tá ali para você usar eu particularmente uso em várias ocasiões, quando estou fazendo vídeo de produto aqui no escritório estou com 90mm aqui até para exemplificar isso, então tem aqui o autofoco, o manual foco, enfim e aí em vários momentos quando a gente está no slider a gente vai lá, acerta o foco no automático faz o movimento para frente e para trás, não perde o foco então assim, é um diferencial, está aqui para ser utilizado e vale a pena ter, por que não ter né? bom, o próximo item são os arquivos que essa câmera gera diferente de outras câmeras Sony, como a 7S3, a 7S4, f3, f30, enfim, que sai né? MP4, enfim, entre outros que são arquivos ruins de ler, para falar a verdade essa câmera aqui, diferente disso, ela traz um arquivo de MXF, que se chama acho que é MXF, se estiver errado, vai aparecer aqui mas, querendo ou não, são arquivos muito leves, eu até achei estranho, porque são arquivos mais pesados mas quando você coloca no DaVinci, no Premiere, no Final Cut, que seja cara, os arquivos são lidos, assim, muito lisos, muito, não sei se é o codec que usa não sei o que a Sony fez com esses arquivos, mas são arquivos mais poderosos, mais pesados e muitos mais fluidos, né, de serem lidos pelo computador adorei ter esses arquivos aqui nessa câmera e é um Pro muito bom bom, o próximo tópico é para falar sobre a confiança que essa câmera me traz quando eu estou gravando cara, nunca me deixou na mão, em dias muito quentes, em dias muito frios poeira, areia, o que for, essa câmera está ali para tudo, sabe? é impossível ela se sobreaquecer, ela tem aqui na lateral vento rinhas você às vezes até sente o calorzinho ali, saindo, o Rio de Janeiro é quente nunca, nunca, nunca me deixou na mão, é de se esperar de uma câmera nesse valor então assim, para tudo, para áudio, para saída de HDMI, de SDI, de bateria, do que for essa câmera me traz confiança quando eu estou gravando bom, o próximo ponto muito importante e positivo dessa câmera, né, comparada a câmeras de cinema é que você não precisa, você não tem necessidade de ter ela rigada, totalmente rigada para poder funcionar, ao contrário de Black Magic, Reds, etc, que você precisa colocar isso, bateria externa e cartão para fora e um topeando pesado e um rig absurdo, aquela coisa pesada para poder funcionar para você essa câmera aqui, você pode operar ela sem praticamente nada, quer ver? 1, 2, 3 e... como vocês podem ver, ela não é uma câmera que precisa estar totalmente rigada olha o tamanico que ela fica, vou até tirar ela aqui e botar na minha mão, para vocês terem uma ideia olha que beleza trazendo aqui perto de mim olha, é mais fácil, vocês conseguirem ver olha o tamanho que a câmera é olha o tamanho da minha mão eu tenho, sei lá, eu tenho 1080 mas olha o tamanho da câmera já com a lente, a minha mão inteira segura a câmera ela é compacta, tá vendo? isso já com a bateria que dura bastante eu estou com uma BPU 35 que me dá, sei lá, umas 2 horas de gravação existem outros BPUs também de 60, 90, enfim 95, 98 que você pode prolongar ainda mais a sua gravação olha o tamanho da câmera meu irmão deu para perceber, né? você não precisa ter um monte de coisa para fora te dando insegurança para poder você gravar então aqui, é rápido, simples, eficaz aqui, olha pega o monitor deixa eu colocar da maneira correta olha aqui já vi que o monitor inteira tá aqui tudo cartão de memória tá aqui não falei do cartão, mas enfim, dois cartões desse 10 e aqui o XD também belezura, né? e ela é bonita a bichinha é bonita chama atenção e isso é o próximo ponto bom, o próximo ponto que eu queria falar sobre essa câmera a câmera é justamente é por ela chamar atenção porque eu acabei de falar no último tópico cara, ela é uma câmera que as pessoas olham e falam beleza, eles sabem o que estão fazendo caramba, eles podem cobrar mais por isso a gente sabe, filmmaker, que não tem nada a ver às vezes alguém com uma A6500 pode entregar um vídeo muito superior a eu com uma FX6 mas pro cliente quando ele olha e vê caraca, é uma câmera de cinema caramba, olha o tamanho da câmera olha a lente que tá usando bota um matchbox aqui enfim, chama atenção e querendo ou não você acaba captando mais clientes é hipocrisia da minha parte falar que isso não existe porque existe a gente sabe que cliente repara nisso então, querendo ou não essa câmera chama bastante atenção pra cliente um outro ponto agora que ela tá desligada e eu consigo mostrar pra vocês é que ela é uma câmera que ela tem de tanto a grandes produções ou seja, eu posso deixar ela totalmente ligada com matchbox com filtros e lentes Cine e follow focus e o que vocês podem imaginar eu posso deixar ela totalmente ligada mas eu quero fazer um vídeo menor pra um cliente menor uma coisa que eu não posso tá muito pesado eu não preciso tá com tudo aquilo então eu consigo olha aqui ela é uma câmera que permite fazer trabalhos menores trabalhos medianos né média produção e trabalhos muito grandiosos ela serve pra tudo e isso é muito bom também ao contrário de uma fx9 ou uma câmera que fosse muito maior e aí já era não tem como não botar uma pequena produção porque uma câmera já é pesada já é uma câmera que precisa ter outros operadores enfim é uma câmera querendo ou não ainda assim quando não tão ligada assim run and gun bom essa foi a parte 1 de um vídeo falando sobre a fx6 só sobre as coisas positivas vai ter um vídeo vou deixar o cardzinho aqui em cima então já se inscreve no canal pra não perder a parte 2 que vai ser uma parte só falando sobre as coisas negativas dessa câmera não é uma câmera perfeita como nenhuma câmera é então eu vou abordar num próximo vídeo e deixe comentários aqui embaixo também se você quer que eu fale alguma coisa muito específica sobre a fx6 alguma dúvida que você tenha alguma coisa que você gostaria muito de saber sobre a câmera acho que esses seis meses utilizando a câmera já dão uma bagagem pra gente poder falar um pouco mais sobre ela do que um review com uma semana um mês acho que a gente tinha que ter colocado essa câmera de fato em todas as situações pra poder dizer é uma câmera boa não é uma câmera boa vale a pena não vale a pena e essas conclusões você que vai tirar por si só beleza? se inscreve no canal já falei mil vezes mas dá aquela moral pra gente e é isso nos vemos no próximo vídeo valeu tchau